E aí, bom Jéssica, Jéssica Chama o meu pai de Nilson, chama o meu filho Aí, bora se bota Nilson Bota o Teber Sucesso pra galera Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Eu tudo errado Olhei pro lado O nome dela é Deusa Era você na outra mesa Acompanhada E esse coração cachorro Vai chorar por você E agora, vai ser meu filho O nome dela é Deusa 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 Obrigado.